Dando continuidade à programação deste evento, recebemos e apresentamos a palestrante desta tarde, a professora Isabel Cristina Martins Silva. Isabel Cristina Martins Silva é bacharel em Direito pela Faculdade Metodista de Santa Maria. Tem formação em Coordenadoria de Práticas Restaurativas pela Escola Superior da Magistratura, a Júris. É pós-graduada em Direito, com ênfase na temática da criança e do adolescente, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mestranda em Ciências Jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. Pós-graduada em Sistemas de Justiça, Mediação, Conciliação e Justiça Restaurativa pela Unisul Santa Catarina. Facilitadora de Círculos de Construção de Paz, com Caipranes. Formação em Comunicação Não Violenta, com Jefferson Capelari e Dominique Barter. Formação em Mediação Judicial pelo Conselho Nacional de Justiça. Membro do Comitê de Prevenção à Violência, o CIPAVE, da SEDUC Rio Grande do Sul. Assessora de Promotor de Justiça na Promotoria de Justiça Regional de Educação de Santa Maria. Professora dos Cursos de Formação em Práticas Restaurativas, promovidos pela Promotoria Regional de Educação. Também é docente da Faculdade de Direito de Santa Maria, nas disciplinas de Práticas de Negociação, Mediação e Arbitragem e Justiça Restaurativa. E professora responsável pelo Centro de Mediação e Práticas Restaurativas. Também coordenadora do curso de Pós-Graduação em Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos no Âmbito Público e Privado na FADISMA. Seja bem-vinda, professora Isabel. Muito obrigada, então. É um prazer estar aqui, né? E eu queria, inicialmente, dizer que esqueceram o protocolo, né? De colocar no meu currículo, então, que eu sou colorada. Só pra deixar horizontal a nossa relação e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Me desculpar um pouquinho da voz, mas não importa, né? Que bom que a gente tem uma tecnologia, que é o som aqui, o pessoal todo bem disposto pra que eu possa compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada. Nada, esse currículo nada mais é do que a nossa caminhada, né? Pra gente chegar até aqui, tu precisa caminhar. Então, pra além de titulações, em verdade, eu sou a Cris, né? Por onde vocês andarem, vocês vão conhecer a Cris de Santa Maria, porque Isabel, nem eu, às vezes, lembro que eu sou, né? Isabel foi um nome dado a mim em homenagem à minha avó, então eu acho que esse nome é dela. Então, eu verdadeiramente sou a Cris. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a promotoria regional de Passo Fundo, na pessoa do doutor João, que teve a coragem de me trazer até aqui pra poder compartilhar alguma coisa com vocês, né? Eu acho que ele tá naquela fase do paraquedas lá, né? Mas, enfim, vou fazer o possível pra alcançar essa expectativa, a promotoria daqui também, de Frederico. A Secretaria da Educação, a Prefeitura, não tem palavras pra dizer o quanto eu me senti acolhida desde o convite até agora, né? Bom, primeiro, eu gostaria de dizer pra vocês que hoje eu sou assessora de promotor da justiça na Promotoria Regional de Educação de Santa Maria. E, sendo da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, eu venho aqui pedindo, inicialmente, licença pra conversar com vocês a respeito de uma possibilidade de se trabalhar uma metodologia dentro do ambiente escolar, dentro da rede de proteção integral e no ambiente onde vocês desejarem. Porque só vocês vão poder dizer, lá no chão da escola, como é que isso pode ser aplicado. E é a melhor forma de ser. Porque é vocês que estão lá na ponta, é vocês que estão atuando lá com esses alunos, essas crianças e adolescentes, essas famílias que precisam ser olhadas. Mas, pra além disso tudo, na Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, quando a gente promove alguns cursos na área de práticas restaurativas, a nossa primeira preocupação é pensar nesses profissionais que atuam lá na ponta. que nada mais são do que pessoas que cuidam de alguém em algum momento. E a nossa preocupação é, quem cuida, de quem cuida. Não é mesmo? O doutor Guilherme falou, no início da manhã, do adoecimento, às vezes, dos profissionais, muitas vezes, pela demanda que tem, né? Então, que momento a gente olha pra esse ser humano, pra esse sujeito, e também pensa numa possibilidade que possa trazer benefício pra toda a comunidade escolar. Não é só pro aluno, não é só pras famílias. É pra esse professor, é pra esse diretor, que tem uma demanda enorme, e que a gente precisa ter outras possibilidades pra se trabalhar. Então, é isso que eu trago aqui hoje, né? É um pouquinho do trabalho da Promotoria Regional de Educação, dentro dessa área de práticas restaurativas, que prática restaurativa, de uma forma geral, é cuidar de si e cuidar do outro também, né? Começando a prática consigo mesmo, né? O doutor Guilherme falou antes, a gente tá se cuidando, a gente tá olhando pra si. Quando a gente saiu hoje de manhã, de casa, correndo, a gente olha pra aquele sujeito que tá no espelho ali, como um sujeito com necessidades, com sentimentos, e que precisa ser olhado também com afeto e com carinho, às vezes não dá tempo. Mas a gente precisa respirar e encontrar esse tempo. Então, eu acredito que eu sou eternamente grata, e vou dizer que eu não posso me emocionar hoje, que eu sempre me emociono e tremo o beicinho, eu sou conhecida na minha família por tremer o beicinho. Porque se eu me emocionar, eu vou perder a voz, então eu vou me controlar, né? Ao máximo. Mas eu sou eternamente grata ao Ministério Público, porque foi no Ministério Público que eu conheci a Justiça Restaurativa. Conheci a Justiça Restaurativa quando eu fazia um trabalho voluntário no Ministério Público, onde eu fiz serviço voluntário por quatro anos e meio, depois de formada. Por quê? Porque eu acredito no trabalho que é feito no Ministério Público lá em Santa Maria, na época o meu chefe era o doutor Antônio Augusto, e trabalhava na área da infância já com esse viés da prevenção. A gente precisa resolver as situações de conflito. Mas o que a gente está fazendo para promover valores e prevenir esses conflitos? O que a gente está fazendo lá na educação infantil para olhar para essa criança que o doutor Guilherme nos orientou aqui, nos deu aqui várias dicas, né? De como essa criança vai ser, se ela tem uma família razoavelmente afetiva. Mas é esse o perfil que nós temos nas nossas escolas? A maioria não. A maioria são históricos bem complicados desde lá da gestação. Às vezes não são nem gravidez desejadas, né? Então, é um pouquinho dessa história que eu vou contar para vocês. Então, lá na Promotoria Regional de Educação, a gente acredita que quem educa com amor, educa para sempre. Tem tudo a ver com o que o doutor Guilherme trouxe aqui hoje de manhã. É o afeto, é a emoção, que é o que fica, né? É o encantamento. É quando o educando desenvolve o encantamento pelo educador. E aí tem o respeito, tem todos os valores que a gente deseja. Mas eu sei e acredito e eu convivo com o pessoal das escolas. Tenho professores, diretores. Na minha família a gente fala sobre educação dia e noite sem parar. E eu sei que nas escolas já fazem muitas coisas. Vocês já fazem a diferença, né? Na vida de muitos educandos. Então, para abrir a nossa conversa hoje, eu queria compartilhar com vocês uma pequena mensagem que mostra quanta diferença vocês já fazem na vida dos estudantes que passam. Somos nós, sou eu aqui, né? Se eu não tivesse passado pelos professores, eu talvez não estivesse aqui, como o doutor Guilherme falou hoje, de manhã o professor Guilherme, né? Então, quanta diferença. E vocês vão ver como vocês se reconhecem nessa mensagem. Então, a primeira mensagem, você pode fazer a diferença. A senhora Tonska, que no seu primeiro dia de aula falou em frente com seus alunos aqui na série primária e, como todos os demais professores, lhes disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isso era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno peruco chamado Tete. A professora havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e chegavam mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer em dar malas experimentes ao corrigir suas provas e trabalhadores. Ao iniciar para o objetivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A senhora Thompson só fez isso alguns meses depois que as aulas tinham iniciado e deixou a ficha de Tete por último. Mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. A professora do primeiro ano escolar de Tete havia anotado o seguinte. Tete é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável de estar perto dele. A professora do segundo ano escreveu Tete é um aluno excelente e muito querido por seus colegas. Mas tem estado preocupado com sua mãe que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Da professora do terceiro ano constava a seguinte anotação. A morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Tete. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu Tete anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. A senhora Thompson se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado, envoltos em papéis coloridos. Exceto o de Tete que estava enrolada no papel marrom de supermercado. Lembra-se de que abriu o pacote com tristeza enquanto os outros garotos riam ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Tete ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda que Tete lhe disse que ela estava cheirosa como sua mãe. Naquele dia, depois que todos se foram, a professora Thompson chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu-se mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Tete. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Tete saiu como o melhor da classe. Um ano mais tarde, a senhora Thompson recebeu uma notícia em que Tete lhe dizia que ela era a melhor professora que teve na vida. Seis anos depois, recebeu outra carta de Tete, contando que havia concluído o segundo grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo doutor Theodore Stoller, seu antigo aluno, mais conhecido como Tete. Mas a história não terminou aqui. A senhora Thompson recebeu outra carta em que Tete a convidava para seu casamento e noticiava a morte de seu pai. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou de Tete anos antes. e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Tete lhe disse ao ouvido Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença. Mas ela, com os olhos banhados em pranto, sussurrou baixinho. Você está enganado. Foi você que me ensinou que eu podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que eu o conheci. Mais do que ensinar a ler e escrever, explicar matemática e outras matérias, é preciso ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando. Mais do que avaliar provas e dar notas, é importante ensinar com amor, mostrando que sempre é possível fazer a diferença. Com certeza, essas palmas são para vocês, porque vocês se percebem, muitas vezes, no caminho de algum aluno, quanta diferença vocês fazem na vida dessas crianças e adolescentes. Então, a minha ideia hoje com vocês é passar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá na Promotoria Regional de Educação de Santa Maria com as práticas restaurativas. O que são práticas restaurativas? É uma metodologia que a gente pode utilizar para resolver, para resolver não, para promover valor, para discutir temas importantes, mas também um encontro que promove a resolução ou a satisfação das pessoas em uma situação de conflito. Então, como é que começa a história da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria com a justiça restaurativa? Se a gente for perceber, na última história que o doutor Guilherme nos contou, a gente vai perceber exatamente o que diz essa frase aqui. A transformação da sociedade de uma cultura de guerra para uma cultura de paz é talvez a mais radical e abrangente que qualquer mudança anterior da história humana. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura de guerra, nós viemos de uma cultura de disputa, de ganha-ganha, de quem é o melhor, de quem tem o melhor. Inconscientemente, na própria escola, através das gincanas, a gente estimula a competição. Essa história que o doutor contou sobre a mãe que bate para inibir a violência que sofreu, ali está o primeiro ensinamento de que a violência eu posso combater com a violência. Nós ensinamos desde muito cedo para as nossas crianças se ela não bater, ela não bateu, ela sofreu um dano. Se ela tem um aninho, um aninho, começa a caminhar, bate a cabeça na quina da mesa, o que nós adultos fizemos? Quando casar chora, quando casar sara, não, não é isso. A gente vai lá, bate na mesa e vai dizer mesa, boba, não bate no nenê e bate na mesa. O que ele aprendeu? Eu combato o que me faz doer com violência, batendo. Está aí um grande ensinamento para a vida. Então, esse é o nosso desafio. E a Keipranes, já que vocês tiveram a oportunidade, muitos de vocês de ouvir a conferência no Seminário Internacional que aconteceu em Porto Alegre agora em... agora em... junho, que o professor Guilherme estava lá e eu estava lá pessoalmente também. Sempre que possível, e a Keipranes está no Brasil, se eu posso, eu procuro estar com ela, que é sempre um aprendizado. e lá, mais uma vez, ela nos ensina isso, né? Que uma das ideias mais importantes da justiça restaurativa é que o universo está conectado. Elementos naturais e pessoas. O bem-estar de uma pessoa não existe sem o bem-estar das outras. Ninguém existe só. Nós não existimos sós. nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estarem interconectados e a rede é indispensável e fundamental para isso. Que rede? A rede de proteção integral, a rede interpolíticas, a rede de apoio à escola, que é toda a mesma rede, né? O saber e o conhecimento de cada sujeito dessa rede é imprescindível. Então, é por aí que a gente começa a caminhar. E para isso tudo é muito importante um desarmamento simbólico. Porque muitas vezes eu não conheço, eu não ouvi falar, então eu não quero saber. Não, isso aí não vai ser bom para mim. Então, eu preciso pelo menos me deixar ficar e pelo menos olhar e conhecer. Não, vamos conhecer e vamos ver o que que dá, né? Será que dá certo? Será que não dá certo? Vamos vivenciar, vamos experimentar. Porque a justiça restaurativa é um procedimento vivencial. Eu posso falar aqui para vocês maravilhas da justiça restaurativa, porque eu vivo, eu sinto nos casos individuais, coletivos, de formação, com alunos da gradação, com alunos do ensino fundamental, com alunos da pós-graduação, com seres humanos, não importa a idade, a condição social, ou a formação. São seres humanos. E eu posso não fazer e nem convencer vocês que não foi isso que eu vim fazer aqui. Vocês só vão perceber se tiverem a oportunidade de vivenciar um círculo, que não necessariamente vai ser um círculo conflitivo. Pode ser um círculo não conflitivo, um círculo de construção de paz, para fazer o quê? Um autocuidado. Trabalhar a autoestima, trabalhar o respeito, trabalhar a empatia. Então, eu posso fazer vários tipos de trabalho em círculo com a metodologia do círculo de construção de paz. Então, esse é um pressuposto para o início de uma caminhada, de um procedimento restaurativo. O desarmamento simbólico. Bom, eu estou aqui, decoração aberta, e vou fazer o possível. Vou conhecer essa proposta. E as práticas restaurativas, como eu falei no início para vocês, elas estão fundadas em um conjunto de valores. Não adianta eu ser facilitadora, não sei o quê, ter aquele currículo ali de meia folha, e ser uma pessoa totalmente grosseira, não trazer o princípio ou o valor da prática restaurativa, da justiça restaurativa, nas minhas atitudes. Eu preciso internalizar isso. Então, eu conheço, pratico, a prática, ela vai aperfeiçoando o ato, e aí a gente vai transformando essa cultura de guerra numa cultura de paz, porque isso parte das nossas atitudes, nossas atitudes e valores. Quais os princípios éticos? O círculo, que a justiça restaurativa, ela é inclusiva, ela traz todos para esse encontro e respeita a todos como seres humanos. A horizontalidade, ou seja, não existe hierarquia, todos estão sentados no mesmo nível, todos estão sentados em círculo com igualdade e horizontalidade. no círculo a gente desenvolve e promove a comunicação empática, depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a comunicação não violenta, que é a abordagem de comunicação utilizada nas metodologias das práticas restaurativas, é uma habilidade de linguagem que promove a possibilidade de eu trazer para a consciência a escolha de responder as situações de violência, claro que isso é uma prática diária e muito lenta, por tudo que o professor já trouxe até agora aqui, mas é possível. O enfoque em necessidades, as necessidades dentro da abordagem das práticas restaurativas e da comunicação não violenta vão ser essenciais para a gente conseguir viver em bons relacionamentos, porque o professor Guilherme trouxe aqui de uma forma científica pelo olhar da neurociência. Na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que é o autor de um livro Comunicação não violenta, que é quem pauta o nosso caminho aí nessa área, ele vai dizer que todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Quando eu tenho uma necessidade não atendida, eu posso responder de forma violenta para alguém, porque eu preciso, eu necessito, e aí ele deu lá toda a fundamentação da neurociência para isso, porque que eu acabo agindo dessa forma na recompensa e tal. E, na verdade, o que que é trazer a minha atitude para a consciência ou a minha forma de agir nessas situações, eu preciso responder de forma violenta aos atos que eu recebo de violência? Quando alguém me trata com violência, eu preciso responder da mesma forma? Mas, normalmente, a gente responde ou não, a gente não, nós não, os outros, os outros que a gente convive, respondem de forma agressiva e violenta a um ato de violência? Na maioria das vezes, sim, só que isso é uma escolha nossa, como a gente vai responder, porque eu não sou responsável pela violência que vem até mim, mas eu sou responsável pela escolha que eu tenho de responder de forma compassiva ou não naquela situação. a responsabilização, ou seja, a justiça restaurativa não é passar a mão na cabeça de quem errou e não trabalhar aquela situação. É muito mais profundo que isso, é chamar as pessoas que tiveram alguma atitude disso, num caso de círculo conflitivo, que foi danosa e assumir a responsabilidade disso. Vocês acham que é fácil isso? assumir a responsabilidade de um erro? E aí a gente não foca tanto na culpa, mas sim na responsabilidade. E o que a gente pode fazer daqui pra frente? É isso que a gente trabalha no círculo, né? Quais as possibilidades pra construir um caminho diferente, né? E visando resultados transformativos. A cultura de paz também, eu me preocupo um pouco quando a gente fala tanto e traz tanto a cultura da paz, porque às vezes parece que, bom, eu vou fazer um trabalho de a semana da cultura da paz. Será que cultura da paz a gente pode fazer em uma semana? Uma semana que a gente veste as crianças de branco, pega uma faixa, desenha uma pombinha, faz a volta na quadra, tá feita a semana da paz, da cultura da paz. A gente precisa cada vez mais desenvolver, desde muito cedo nas nossas crianças, as atitudes por meio de valores, atitudes, princípios que são internalizados e desenvolvidos para uma cultura de paz, né? Que traz a promoção da não-violência, a cooperação e não a competição, que às vezes é muito estimulada, né? E para isso tudo, como que a gente vai construir isso? e a janela da disciplina social vem muito ao encontro do que foi dito até agora e da parte da manhã. O que que o professor Guilherme falou a respeito do afeto e da palmada, né? Exatamente isso aqui, a janela da disciplina social. É preciso dar limite, mas também é preciso dar apoio. É preciso dizer ou colocar o que é certo ou o que é errado, é preciso dar um norte para as nossas crianças? Sim, mas com afeto. Lá perto de onde eu moro nós temos uma região que é a quarta colônia, faz muito produtos coloniais e com eles eu aprendi que eles chamam a janela da disciplina social de a parte que nos interessa que é o viés restaurativo que é dar limite com afeto e com amorosidade é que nem rapadura firme mas doce não é assim que é rapadura? Então pensem nessa educação como uma rapadura limite com afeto vocês não conhecem aqueles professores que são firmes né? mais durões assim mas que tem turmas que são apaixonadas por eles poxa vida mas aquele professor lá de matemática é todo durão eu que sou toda mas de alguma forma ele comunica para esses alunos que ele se importa com eles que ele enxerga eles como sujeitos e como seres humanos então ele ele transfere o afeto para esses sujeitos e eles recebem isso com certeza né? então na janela da disciplina social se a gente tem baixo apoio e baixo limite é uma disciplina negligente é omissão é o não fazer é o não se importar que não é o que a gente quer né? embora a gente conheça se eu tenho um alto apoio encorajamento sustentação e um baixo limite eu tenho uma disciplina social permissiva vocês não conhecem aquelas famílias às vezes que vocês precisam chamar conversar sobre as atitudes do filho que ele está mostrando demonstrando alguma agressividade ou indisciplina na escola chega lá a mãe e diz assim não meu filho não meu filho mas em casa ele não faz isso ele jamais age assim em casa é só na escola claro talvez na escola ele tenha uma atitude diferente porque o campo social ali é propício para isso né? mas protegem demais ou compensam é a compensação eu não tenho tempo eu trabalho todo dia então eu compenso com tudo com o melhor celular com o melhor tênis com o melhor videogame com o melhor tudo eu dou muito apoio e nada de limite e isso é uma janela da disciplina social permissiva de outro lado se eu tenho uma disciplina com muito limite e baixo apoio ela vai ser uma disciplina punitiva autoritária que é o que nós chamamos da nossa justiça retributiva né? é através da punição do castigo e da culpa que a gente vai resolver as coisas é fazer pelas pessoas eu decido o que fazer eu decido e vai ser assim e tá acabado a festa né? e por fim o que nos interessa é o autocontrole o autolimite a disciplina com amorosidade com encorajamento com apoio com sustentação com afeto que é a janela da disciplina social restaurativa que é fazer com as pessoas e aí eu vou mostrar aqui depois com você pra vocês como que na promotoria regional da educação de Santa Maria a gente faz com as pessoas que é mais ou menos o viés das promotorias regionais de educação que vem trabalhando junto com o movimento Sepete Arajú né? é promover possibilidades discutir possibilidades sobre uma situação o que o doutor trouxe aqui de manhã também da infância e juventude é como nós vamos resolver isso não é impondo é buscando possibilidades dentro da competência de cada um né? e que se constrói muito melhor do que judicializar tudo né? então na implantação das práticas restaurativas alguns aspectos devem ser considerados e eu acho que vocês estão aqui num campo muito fértil pra dar início nessa caminhada né? começando pela Secretaria da Educação que é aqui da rede estadual de ensino começando pela CIPAV né? a CEDUC tem um caminho aí bem profícuo com a CIPAV com a Escola Mais Paz também que por enquanto está em Porto Alegre na Grande Porto Alegre mas vai ser disseminado na medida possível então alguns pontos são importantes né? em primeiro lugar a equipe gestora ou gestor se eu estou aqui hoje é porque eu tenho uma chefia que apoia essa proposta porque eu estou deixando lá na promotoria de Santa Maria toda a demanda que eu tenho de trabalho na parte jurídica e tem uma equipe que me apoia e a chefia também me apoia porque a gente está aqui multiplicando uma proposta que a gente acredita né? então a equipe gestora precisa ser uma apoiadora pessoal eu tenho pessoas professores ou até vice-diretoras que participam do curso de formação lá na promotoria e depois não tem espaço na sua escola para trabalhar porque a equipe gestora não apoia porque acha que é bobagem porque acha que é conversa fora só que verdadeiramente isso não é verdade né? verdadeiramente não é verdade é boa né? mas enfim segundo envolver a comunidade escolar envolver a todos nessa proposta né? compartilhar com eles o que que é e o que que se trata isso a prática restaurativa trabalhar com as famílias numa perspectiva dialética em que mesmo reconhecendo as dificuldades e as pressões que eles vivem eles são capazes de colaborar eu fiz um círculo lá na promotoria e era situação de infrequência vem a família a rede a escola vem todo mundo e eu facilito o círculo no final a gente depois de todo o procedimento passo a passo do círculo eu faço uma avaliação o check out né? de como cada um tava se sentindo esse um senhor bem humilde né? um senhor agricultor ele disse no início que era analfabeto que ele ele precisou do carimbo pra colocar lá digital e tal mas ele colaborou muito com a construção de possibilidades no círculo o que que ele nos disse na avaliação da atividade como ele tá se sentindo eu estou me sentindo aliviado e eu achei esse trabalho aqui melhor que dinheiro achado porque eu achei que ia entrar aqui no ministério público e ia sair preso e aí eu sou escutado eu sou as pessoas entendem a gente e e nos ajudam a encontrar uma possibilidade tenho certeza que agora a guria vai estudar né? então é fazer junto com as pessoas e terceiro o que vocês já vêm construindo aqui né? que é trabalhar com a rede de apoio né? seja órgãos governamentais ou não governamentais que são muito importantes a gente precisa trazer todo mundo lá em Santa Maria a gente tem primado por fazer estudo da casa em rede com a metodologia das práticas restaurativas porque as vezes a gente entra numa reunião por mais que a gente queira que ela seja produtiva muitas pessoas tem a habilidade da oratória chegam e falam o tempo inteiro e pessoas que são mais introvertidas tem muito a colaborar entram mudas e saem caladas por quê? porque a gente não tem uma metodologia de horizontalidade onde todos tem a oportunidade de falar e isso vai ser propiciado com o objeto da palavra que é um dos elementos do círculo né? então ela horizontaliza o diálogo também né? um pouquinho da nossa história aqui nós promovemos lá na promotoria regional da educação de Santa Maria por conta da minha formação formação num curso de práticas restaurativas a educação entrelaçando redes então seria muito estranho né? a gente promover esses cursos e dizer para os professores para a rede de proteção integral vocês façam assim que isso é muito bom mas nos nossos casos individuais como eu contei para vocês agora de infrequência de alunos com deficiência que precisam de uma um diálogo de uma construção melhor ali nas relações uma série de coisas nos nossos casos individuais fazendo viés punitivo né? o autoritário ou na construção de possibilidades com a rede fazer de forma autoritária né? e não nós fizemos então o uso dos círculos de construção de paz na atuação individual e também na coletiva todos os municípios onde nós vamos construindo possibilidades sucesso permanência na escola evasão enfim todos os temas que a gente discute educação infantil com práticas restaurativas nós resolvemos a doutora Rosângela gosta muito de contar essa história até nós estamos montando um livro lá do grupo de estudos que a gente tem em justiça restaurativa e ela fez questão dela escrever esse artigo para ter no livro porque eu acho que ela ficou também muito surpresa com o resultado nós fomos chamados no município para discutir a situação do piso dos professores estavam já um ano ou dois discutindo essa situação com o prefeito e nós fomos lá eu liguei antes para a secretaria e pedi que nos aguardassem numa sala onde coubessem todas as pessoas em círculo era em torno de 40 pessoas chegamos lá a doutora doutora Rosângela diz Cristo leva o objeto a palavra depois eu conto para vocês um pouquinho do objeto a palavra eu disse não acredito que ela vai querer fazer a prática meio no susto hoje eu sou organizada tem um roteiro já sei que ela vai me pedir isso então já me organizo antes mas eu não estava acreditando que ela ia querer isso era o assessor jurídico de todas as instituições do sindicato dos professores o sindicato assessoria jurídica o prefeito assessor jurídico presidente da câmara assessor jurídico professores tinham 40 pessoas chegamos lá ela explicou a metodologia das práticas restaurativas ela se despe do seu poder que ali ela era a promotora da justiça e diz nosso encontro vai ser pautado pela metodologia das práticas restaurativas e na nossa promotoria quem tem a capacitação para fazer para facilitar esse nosso encontro é a Cris a assessora da promotoria então a facilitadora desse encontro vai ser ela e eu não vou conduzir eu vou participar como nós todos aqui então eu expliquei né todos os elementos da prática eles estavam em guerra quando nós chegamos lá nós descemos do carro da doutora o presidente do sindicato foi nos esperar na porta do carro disse assim doutora a senhora não acredita eles estão lá esperando com uma festa eles acham que já ganharam sentiram o que é disputa ali eles precisavam alguém ganhar porque o outro ia perder e a doutora disse mas como assim não eles estão esperando com uma festa tem um coquetel lá só que assim quando a gente recebe as pessoas lá na promotoria regional da educação a gente sempre espera um cafezinho um chazinho um petisco que eu chamo uma coisinha boa petisco belisco um belisquinho passa o dia discutindo coisas e possibilidades tem uma necessidade não atendida lá você tem que dar uma beliscadinha para achar as ideias as ideias florescerem então a secretaria de educação estava acostumada que eles eram tratados assim com carinho com afeto quando iam na nossa casa nós fomos na casa deles eles foram receber do mesmo jeito mas vocês viram como nós seres humanos temos o hábito de já criar um monte de julgamento e avaliação que eles pensaram nossa já acho que ganharam eles que vão estar com a razão só que não foi nada disso nós fizemos o círculo restaurativo e quando eu achei que não tinha mais solução porque por mais que eu acredite na justiça restaurativa às vezes as coisas ficam difíceis eu joguei para eles e disse agora nesta última rodada nós precisamos que cada um de nós diga o que pode pedir ou oferecer para chegar numa satisfação possível para todos aí fica aquele silêncio eu achei não vai dar mas tudo bem também a gente não vai dar conta de tudo nessa vida aí o prefeito olhou para o secretário da fazenda porque estava todo mundo lá até o secretário da fazenda disse fulano vem cá um pouquinho eu vou para o lado aí o sindicato foi lá e papapá papapá tá aí agora não assim ó podemos fazer assim assim a Sá trouxeram a proposta foi para lá foi para cá já estou aqui já estou ali assim fica bem para todo mundo fica fechou o acordo mas daí fica aquela depois a gente vai para casa e reza noite e dia sem parar para cumprir né que fazer o acordo é assinar às vezes não quer dizer e deu tudo certo pessoal então quer dizer tu jogar responsabilidade para aquelas pessoas que estão em conflito e só elas podem trazer a melhor solução é um alívio para nossos costos também né é promover é empoderar as pessoas para resolver os seus próprios conflitos né então nós também trabalhamos com a formação de profissionais da área da educação e da rede de proteção integral aqui umas fotinhos eu trouxe para vocês para ver quando eu comecei trabalhar lá na promotoria vocês estão vendo aqui não sei se aqui a constituição é sempre a mesma né doutor do auditório a maioria das promotorias essas cadeiras aqui são um peso enorme e o auditório é em patamar né como a gente aqui e aí a primeira vez que eu fui fazer o curso lá na promotoria em 2014 pedi para fazer um circo e aí os os servidores terceirizados que fazem a limpeza me chamaram na secretaria eu pensei meu Deus o que será que houve Cris não dá para fazer em círculo no auditório você está bem fazer o que né se não dá não dá aí quando as pessoas chegaram para o curso eu desafiei eles olha me disseram que não dá para fazer em círculo eu desafio vocês a gente conseguir colocar em círculo e até hoje esse auditório a maioria das vezes todas as vezes que a gente se reúne lá é em círculo aqui em São Cepé a discussão com toda a rede municipal de educação de São Cepé também com práticas restaurativas vocês viram aqui que tem tinham 60 70 pessoas ah não é possível é possível né aqui numa prática individual numa situação porque eu não coloquei aqui né porque eram os pais a família então só montei a preparação aqui está um dos meus objetos da palavra uma girafinha e o que que era essa situação individual aqui ah no expediente estava lá a mãe não quis se reunir com a escola não quis conversar com os professores e tinha assim no expediente na ata da escola eu não vou me sentar com essa corja percebe isso né os estagiários lá na promotoria diziam Cris como é que tu vai botar essa gente junto se a mulher diz que não vai sentar com a corja eu disse ué vamos ver né isso é o que está escrito aí eu não sei se tem que escutar botar essas pessoas para conversar no final do círculo chegaram todos lá eles puderam dizer como estavam se sentindo qual a necessidade deles não estava sendo atendida e era o que é um menino imperativo tinha uma situação de hiperatividade tinha algumas situações de indisciplina na escola e a mãe era daquela disciplina social permissiva tudo que o filho dela fizesse estava certo daí só o que que ela disse no círculo que ela não ia fazer com o filho dela o que aconteceu com ela que ela era espancada pelo pai pela mãe e que ela não ia fazer isso com o filho então ela protegia o filho ela era uma leoa com o filho mas como eu passei como cerimônia da abertura no círculo um videozinho que se vocês conhecem ou se não conhecem podem baixar e usar é Limites que fala sobre a síndrome de Estocolmo que nós somos os últimos filhos que obedecemos os pais e os primeiros pais que obedecemos os filhos e aí mostra aonde a coisa meio que se perdeu que o doutor também trouxe hoje de manhã sobre o que a gente diz que as crianças só tem direitos talvez a gente faça eles acreditarem nisso né que algum momento eu fui filho e talvez eu não tenha gostado muito daquela educação punitiva que eu tive e aí quando eu tenho meu filho eu quero fazer diferente e perco o equilíbrio que o equilíbrio é mais ou menos é o que o doutor Guilherme trouxe aqui mas alcançar esse equilíbrio às vezes é um pouco difícil dependendo da história devida de cada um né então lá essa mãe pôde dizer o porquê que ela agia assim e a escola pôde dizer a angústia que ela tinha também pelo bom desenvolvimento buscando o bom desenvolvimento do menino e aí alcançar quando eu cheguei lá na nossa sala de volta os estagiários estavam com o olho desse tamanho Cris e daí como é que foi não se pegaram não tudo tranquilo maravilhoso resolveram sim conversaram resolveram tá tudo tranquilo é inacreditável então eu brinquei ontem e hoje com o professor Guilherme que o que acontece no círculo é uma mágica as pessoas soltam as suas amarras deixam cair as suas máscaras os seus crachás as suas autoridades e se colocam ali como seres humanos com as suas necessidades seus sentimentos expostos pra buscar a melhor solução através do diálogo né o nosso curso por que que eu falo um pouquinho do nosso curso nosso curso é totalmente gratuito pra quem participa porque ele é promovido pela promotoria regional de educação de Santa Maria eu sou a professora formadora são 40 horas de curso então eu faço esse trabalho no meu horário de trabalho no ministério público e ele é certificado pela faculdade de direito de Santa Maria com quem nós temos um termo de cooperação pra isso isso é um trabalho em rede também que vocês podem fazer aqui com a URI né que já estão começando aí uma parceria boa então nós estamos desde 2014 e aí vocês vão ver que a gente tinha primeiro só educadores né 11 secretários de educação das nossas 44 dos nossos 44 municípios fizeram o curso e participam do grupo de estudos até hoje e era mais direcionado pra área da educação aí foi nos pedido um curso direcionado pros agentes socioeducadores da fase em 2015 a pedido da doutora Ivanise que era promotora da infância na época ela disse olha não acho justo vocês fazerem só pra educação chamem a rede também e foi uma grande dica porque daí a gente chamou toda a rede desde então a gente forma toda todo mundo toda a rede que tem interesse a participação é voluntária né mas é gratuita então de lá até aqui nós já capacitamos e certificamos 655 pessoas em práticas restaurativas e que estão fazendo um trabalho em todas as comarcas da abrangência da promotoria a carga horária do curso que é a formatação do curso pois se vocês tiverem interesse eu posso passar isso pra vocês e vai ficar esse material aí também aqui alguns registros fotográficos do curso sempre são turmas de 30 a 35 pessoas ano passado foram 5 turmas esse ano tem esse ano nós estamos com 3 turmas porque nós estávamos com muita demanda na promotoria e se eu fico o dia inteiro no curso isso demanda um horário né e aqui eu trouxe pra vocês pessoal o que mais me chama atenção até hoje e isso foi da turma lá de 2014 uma orientadora educacional que fez um círculo na sua escola fazendo essas perguntas norteadoras como você se sente aqui na sala de aula o que te incomoda e te traz desconforto nessa turma e o que você pode fazer para mudar aquilo que traz desconforto nessa sala isso são perguntas norteadoras usou a metodologia do círculo objeto da palavra foram feitas rodadas né e depois ela pediu pra eles desenharem ou escreverem como que eles estavam se sentindo antes do círculo e como eles se sentiram depois do círculo e pra mim isso responde tudo e me faz acreditar e continuar nessa caminhada aqui o Eduardo né sétimo ano né o Eduardo coloca assim eu utilizo a girafa como objeto da palavra então aqui os alunos lá do curso tem esse hábito mas o objeto da palavra pode ser qualquer objeto vou explicar porque que eu uso a girafa a girafa é o símbolo da comunicação não violenta alguns de vocês já devem saber a Bibiana e a Andressa que já estão na caminhada aí comigo e que usam a girafa também não vão me dizer vocês sabem porque que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta alguém sabe o macho Rosenberg fez essa analogia com a girafa porque pra gente promover uma comunicação não violenta eu preciso usar a amorosidade o afeto a empatia e pra isso eu preciso ter um coração muito grande e expandido e a girafa tem o coração 43 vezes maior que o do ser humano e por isso ela é o símbolo da comunicação não violenta e aí então eu uso como objeto a palavra uma girafinha ou de pelúcia enfim mas pode ser qualquer objeto aqui a professora usou então a girafa olha a interpretação do desenho desse aluno aqui uma girafa na mamão e aqui ele diz poder da palavra aí a coleguinha lá no meio do círculo quer falar eu vou falar e ele diz não você não não tem a girafa espere sua vez de falar tá feito o aprendizado talvez eu leve anos pra explicar pra um aluno que ele tem que respeitar o momento do colega falar e aqui ele já aprendeu olha só o Igor o Igor disse que eu me sinto melhor aliviado eu achei muito boa essa técnica mas não é só escrita pessoal me olhem isso aqui que essa criança desenhou um balãozinho flutuando pensem na possibilidade da gente fazer isso com os nossos alunos eles se sentirem leves né ter uma vida leve acredito que essa atividade contribuiu para obter um melhor entrosamento da turma permitir que todos expressem seus sentimentos é importante para que não haja opressão cabe na cabeça da gente que eles se sintam oprimidos às vezes às vezes a gente não percebe isso não haja opressão e preconceito e que cada um veja os outros como seres humanos em um círculo aqui né antes da atividade as carinhas com o zigomático relaxado e aqui as carinhas com o zigomático levemente contraído né o zigomático é o músculo do sorriso né existem pesquisas que dizem se a gente chega no espaço com o zigomático levemente contraído a gente tem 95% de chance de conseguir o nosso objetivo então se a gente não lembrar de nada do que eu falei hoje a gente pode lembrar do zigomático contraído já ajuda bastante né e ele entendeu bem isso aqui nessa técnica e aqui atenção plena né quando o professor Guilherme diz que no círculo eles aprendem a ter foco e atenção essa menina parece que aprendeu bastante eu achei bem útil e divertida pois eu vi muitas coisas que incomodavam meus colegas e principalmente percebi o que me incomoda e que eu posso mudar isso se eu realmente quiser e aqui me ajudem agora o que que vocês enxergam nessa nesse desenho os psicólogos os pedagogos os psicopedagogos me ajudem o que que tem aí não conseguem expressar ele escreveu porque tem aquele ditado que diz quer que eu desenhe ele desenhou e depois ele explicou vocês estão vendo aqui né um monte de bonequinho nos emaranhados lá né eu coloquei essas fotos lá no meu livro também isso significa que pessoas estão ilhadas e não conseguem sair como eu antes de falar eu me sentia enrolado e isso me incomodava muito e eu ficava triste mas se todos colaborassem tudo fica bem mais nada né aqui no curso desse ano eu consegui um eu consegui nós conseguimos né um grande ganho com a guarda municipal de Santa Maria que começou a fazer o curso lá na promotoria e o Cláudio que é um dos coordenadores da guarda que é quem está facilitando o círculo aqui também está fazendo o curso de pós-graduação lá da FADISMA em Justiça Restaurativa e Mediação e o curso lá na promotoria e eles estão começando o trabalho de práticas restaurativas na guarda municipal para depois fazerem um trabalho na guarda e nas escolas isso é um presente que nós ganhamos esse ano aí como continuidade desse curso a gente tem um grupo de estudos porque pessoal nada nada é possível eu aprender hoje e ficar sabendo para o resto da vida e não retomar a cada momento então a gente tem um acompanhamento e supervisão seria e continuidade dos estudos através do grupo de estudos em Justiça Restaurativa aqui a gente se reúne uma vez por mês toda primeira terça-feira do mês das oito e meia ao meio dia sempre com um grupo de vinte e cinco a trinta pessoas esse grupo já vem fazendo trabalhos que que demonstram o quanto isso vai se disseminando né então ano passado num seminário de boas práticas o pessoal compartilhou um os adolescentes foram compartilhar as práticas que eles faziam na escola e a última adolescente que falou tinha um auditório como esse e ela disse eu queria fazer um pedido para os professores por favor não parem de fazer práticas restaurativas nós precisamos do espaço seguro para falar para conversar para trocar ideia para poder dizer como nós estamos nos sentindo mas com segurança e aqui então eles fazem o trabalho com as crianças bom nos processos circulares tudo isso que eu estou dizendo para vocês que a gente vivencia tanto nos cursos quanto nos casos individuais a Quepranis vai nos dar essa abordagem vai nos dar essa fundamentação né o círculo é um lugar de praticarmos o relacionamento de uns com os outros sendo uma mudança de hábito que nós precisamos praticar o círculo é um lugar de praticar um jeito novo de se relacionar e nós seres humanos efetivamente queremos estar em bons relacionamentos nós desejamos isso e essa é uma forma bem possível se ficarmos muito bons nessa prática não vamos mais precisar de tantos círculos pois vamos tratar uns aos outros naturalmente com base nos valores compartilhados nos círculos ou seja os círculos são pedagógicos quando a gente começa a realizar a gente aprende é como eu falei pra vocês lá no início esses valores são internalizados e a gente acaba se relacionando inclusive em outros ambientes da mesma forma aí o seminário de boas práticas que a gente fez no ano passado o primeiro seminário que esse ano nós queremos que o professor Guilherme esteja lá conosco essas são as crianças os adolescentes que eu falei pra vocês e eu preciso contar pra vocês pessoal o que que foi esse círculo nessa escola a professora fez o círculo e uma menina falou o círculo posso falar pra vocês porque ela me contou e me permitiu isso essa menina no dia que ela me conheceu ela me deu um abraço muito forte e ela disse eu quero te abraçar que é por conta do que tu multiplica que eu conheci meu pai e eu jurei que não ia me emocionar porque senão eu perco a voz né vou tentar aí eu não entendi muito mas eu já conhecia um pouquinho da história porque a professora vinha me mantendo informada no círculo ela disse que tinha 15 anos que tinha muita vontade de conhecer o pai e não conhecia e aí a professora depois fora do círculo foi dar um apoio pra ela tentar perguntar se ela queria algum encaminhamento pra psicólogo dentro da rede e ela disse não eu só só queria só disse isso porque é algo que me incomoda eu sinto falta eu gostaria de conhecer o meu pai mas tu já conversou isso com a tua mãe? não porque eu tenho medo de magoar minha mãe aí ela chamou a mãe começou a conversar a professora chamou a mãe começou a conversar perguntar se elas conversavam sobre isso a mãe disse que não que nunca conversaram porque ela nunca perguntou e ela perguntou se teria possibilidade se tem o pai sempre se colocou disponível nunca quis avançar foi um relacionamento isolado ele nunca quis avançar o sinal como ela nunca demonstrou o desejo nunca se apresentou então a senhora acha que se ela tivesse vontade teria como falar com ele teria nesse dia aqui eles já tinham se visto três vezes e a menina estava extremamente feliz uma situação dessa se não é compartilhada no círculo e o círculo dá essa segurança pra se falar do coração e ser ouvido do coração também chega um ponto de dor e de angústia e de necessidade não atendidas que os nossos adolescentes não dão conta e aí a gente vai entender porque que a gente tem um alto nível de suicídio na adolescência então assim eu acho que é bem possível e a gente tem trabalhado nesse sentido esses dias essa mesma professora que está ela Sandra diz que eles estão no nono ano agora eles foram lá e disseram professora a gente está precisando conversar a gente está no nono ano hoje agora é o último ano que a gente vai estar junto daqui cada um vai para o seu lado né porque é uma escola rural essa e a gente gostaria muito de fazer um fortalecimento dos nossos laços pra gente continuar unido depois que sair daqui e ter boas lembranças desse nosso espaço e aí ela realizou o círculo com eles de novo então aqui estão eles agora de novo a pedido deles esse é um caminho sem volta também né pessoal porque depois que eles participam eles querem aí eles vão demandar e a gente precisa estar organizado pra isso aqui essa escola também não faz só com os alunos mas na formação dos professores e para os professores no sentido de cuidar de quem cuida né e aí a gente pode refletir né para onde queremos ir rumo a construção de uma escola restaurativa no sentido mais essencial que nos ensine a ser humanos né é retomar essa possibilidade de enxergar o outro como um verdadeiro outro se reconhecer no outro e perceber também que o outro tem necessidades tem sentimentos assim como cada um de nós e dentro dessa abordagem toda dos círculos restaurativos a gente utiliza a abordagem da comunicação não violenta que isso vai nos a vai nos possibilitar uma convivência e uma possibilidade de estarmos em bons relacionamentos através da comunicação não violenta também então o que que é a CNV né o que que é a comunicação não violenta é se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos mesmo em condições adversas o macho Rosenberg que escreveu sobre a comunicação não violenta ele queria entender isso ele era faleceu já ele era PHD em psicologia e ele queria entender porque que alguns algumas pessoas respondem de forma compassiva algumas situações e outras respondem de maneira agressiva ou violenta o que que leva as pessoas a agirem dessa forma né e aí ele começou a estudar ele chegou na comunicação não violenta que tem essas três dimensões eu preciso me comunicar de forma compassiva comigo com o outro e com o meio onde eu estou né que é o intrapessoal interpessoal e social então eu preciso conhecer a mim mesmo eu preciso aprender quais são as minhas necessidades eu preciso ser alfabetizado na linguagem dos sentimentos se eu perguntar pra graze cadê a graze não tá aqui tá lá no fundo pro prato não mas pro professor guilherme como você está se sentindo agora bem norma que bom que ele respondeu isso me ajudou porque se ele dissesse um sentimento assim mais da emoção eu ia ficar complicada normalmente nós respondemos assim me sinto bem será que bem expressa necessariamente um sentimento nós não somos alfabetizados na linguagem dos sentimentos porque nós somos ensinados desde muito cedo né que chorar é feio as pessoas estão num círculo às vezes e se encharcam de emoção e essa emoção muitas vezes transborda e o transbordar de emoção pode se dar através de lágrimas mas isso é horrível é feio é feio chorar eu preciso pedir desculpa quando eu me emociono e transbordo de emoção eu preciso desculpa me emocionei não não precisa pedir desculpa é minha emoção estou chorando de emoção deixa que chore né mas a gente aprendeu desde muito pequeno que é feio que o menino não chora né que vai passar então eu preciso me conhecer e principalmente me tratar com cuidado me amar conhecer a mim mesmo mas amar a mim mesmo também como que a gente se trata normalmente com gentileza se eu deixar cair uma taça de cristal e quebrar o que que eu digo que seja de cristal fica né pode ser eu deixo cair o que que eu digo nossa que burra que idiota que anta até limpar tudo como é que eu vou fazer isso a gente não tem paciência nem conosco mesmo a gente se auto mutila né porque auto flagela porque eu errei porque eu não dei conta de tudo e aí eu fico me punindo também se eu ajo assim comigo como que eu vou agir com o outro da mesma forma né então as relações interpessoais também precisam ser percebidas e as sociais vão ser uma consequência né quais são as metas da comunicação não violenta aumentar o bem estar interno e a habilidade de satisfazer as nossas necessidades as necessidades elas são universais por conta de que de tudo isso que o professor explicou de manhã né mas eu vou dizer no viés da comunicação não violenta necessidades são universais é necessário pra todo mundo todo mundo aqui precisa de afeto é universal se eu não tiver afeto nunca será que eu posso responder de uma forma agressiva pra alguém porque eu tenho uma necessidade não atendida pode ser que sim porque como eu não reconheço essa necessidade de afeto eu sou aquele vocês conhecem aqui em Frederico não deve ter lá em Santa Maria tem muito desmancha bolo conhece aquela pessoa que tu tá chega num bolinho assim tem várias pessoas conversando aquela pessoa chega no bolinho o bolo se desfaz chega no outro bolo o bolo se desfaz talvez ela tenha uma necessidade não atendida é aquela nuvenzinha que lá vem aquele mal-humorado eu já avali julgo meu colega mas eu não sei a história devida dele e ele talvez tenha uma necessidade não atendida que também ele não sabe então ele não ataca ele não busca a solução pra necessidade e ataca as pessoas é aquele coleguinha que quando tu chega lá no teu trabalho e diz tu diz bom dia fulano ele diz bom dia porque só se for pra ti né então lá no direito a gente vai aprender que a tem uma excludente da ilicitude né que é o estado da necessidade pois saibam que o estado da necessidade a necessidade ultrapassa o instinto as vezes quando a gente faz uma bobagem lá dá uma resposta automática pra alguém e se arrepende né aí já foi já disse aqui que a gente diz a desculpa pra nós mesmo puxa vida foi instintivo a gente bota a culpa lá no instinto foi instintivo eu fiz isso e isso é por conta de uma necessidade não atendida que eu acabo superando inclusive o instinto pra que isso aconteça aumentar o entendimento e respeito a conexão e a cooperação das relações promover a mudança social de forma não violenta tudo isso que eu falo aqui acaba sendo um modelo quando quando eu internalizo a comunicação não violenta e eu eu me comunico por meio da comunicação não violenta e recebo por meio da comunicação não violenta eu vou compartilhando isso com os meios onde eu convivo não é mesmo e as crianças tem inclusive um vídeo que recebeu um prêmio que as crianças veem e as crianças fazem vocês podem copiar lá eles acabam copiando tudo que eles veem as vezes a gente acaba dizendo a educação a melhor educação é o exemplo eu sempre dou um exemplo do meu sobrinho ele é todo metódico assim tudo organizadinho eu cheguei na casa deles ele só toma suco ou água não toma refrigerante abriu a geladeira pegou uma jarra de suco escorou na porta assim da cozinha e começou a tomar aquela jarra fiquei pensando que engraçado isso não tá meio fora do contexto né normalmente eu já julgando acharia que ele teria que pegar um copo mas fiquei quieta você vai ver que é só ele que toma suco nessa casa a jarra é dele né aí quando meu irmão olhou pra ele disse meu filho o que que é isso tu tá tomando suco na jarra repreendendo ele olhou e disse sim pai meu filho não se faz isso mas tu faz aí ficou aquele silêncio assim aí fica que nem jogo de tênis né tu fica olhando vai ser a resposta depois e aí meu irmão filho depois a gente vai conversar sobre isso deixa assim né então as nossas atitudes vão sendo refletidas pra quem convive com a gente né então precisamos reformular a maneira de nos expressar e de ouvir o outro quando eu escuto o outro e percebo as suas necessidades eu vejo aquela situação por um outro enfoque eu observo o que de fato tá acontecendo sem avaliar ou julgar né aprendemos a identificar e articular claramente o que de fato também desejamos numa situação quantas vezes a gente se comunica com as pessoas e aí eu vou falar de mim mulher mas acho que só sou eu que faço isso e mulher nem fala tanto assim não fala tanto quanto necessário para ser clara porque a gente fala entende que é óbvio né que não precisa falar porque a gente acha que abre um balãozinho aqui com o resto da frase e diz pro marido assim ó amor hoje tu compra queijo pra lasanha que tá faltando acendeu aqui o balãozinho porque é óbvio que eu queria queijo parmesão ralado grosso né mas o bonito vai lá no mercado aqui é mercado também lá em Santa Maria é mercado é super Porto Alegre é super né aqui é lá na minha cidade já é mercado aí chega o bonito lá ele me chama de guria né a guria a guria gosta de coisa cara vai lá e compra aquele queijinho todo furado com um mofo né que é carésimo faceiro sábado sábado a gente só vive junto quase que não sendo dormindo só sábado domingo chega sábado faceiro pra comer uma lasanha de noite ó comprei teu queijo eu não acredito disse mas tu não pediu queijo criatura tu gosta de queijo né achei que seria bem bom era bem caro mas é óbvio que eu queria queijo parmesão ralado mas eu disse não disse porque a mulher não fala tanto quanto necessário pra ser clara a mulher não eu né o que que acontece daí zigomático relaxa já vai dormir de costa um pro outro e nem depois do fantástico no domingo já desemburrou né porque terminou com a lasanha terminou com a janta de sábado com o almoço e domingo a gente mina as nossas relações por não dar conta da clareza do que desejamos então o óbvio precisa ser dito o que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro e precisa ser dito vou passar um pouquinho aqui tá esses aqui são os quatro componentes da comunicação não violenta observação necessidade pedido e sentimento né o pedido ele precisa ser claro e objetivo às vezes a gente quer explicar 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 e fala 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 mas não é objetivo e aí acaba se perdendo na comunicação não tem o seu pedido atendido uma outra esposa o Marshall esse é um exemplo do Marshall ela queria verdadeiramente a companhia do seu rico marido o afeto né a companhia o afeto estar junto mas imagina que eu vou dizer isso né vou me entregar não não posso expressar meu sentimento então eu digo assim ó marido tu passa tempo demais do trabalho eu tô dizendo que eu quero que ele esteja comigo não né aí o bonito chega lá na sexta de noite e diz assim tu sabe o que eu tive pensando passo tempo demais mesmo no trabalho me inscrevi num torneio de golfe que é sábado domingo e segundo terça o que que ela tinha a necessidade de afeto ela teve não porque ela não expressou isso por quê porque eu não posso dizer pro outro que eu quero isso que eu preciso disso então fica a dica gostei da palavra fica a dica tirem procurem procurem não tô senão vou dar uma ordem ao nosso cérebro um dia eu quero conversar isso com o professor não lida bem com ordens me disseram isso agora depois eu quero saber a explicação científica pela neurociência então se eu disser tem que deve vocês tem que tirar do vocabulário essa palavra puft bloqueou não houve mais nada porque eu dei uma ordem eu preciso que vocês procurem excluir do vocabulário de vocês nosso vocabulário tem que deve então você tem que ir ao mercado ferrou não vai porque é uma ordem agora se eu trocar tem que deve pra primeira pessoa eu preciso que você vá ao mercado hoje vírgula assim eu poderei ir fazer a mão cabelo ficar linda e maravilhosa pra ter um um final de semana tranquilo talvez a pessoa seja mais aberta ao teu pedido porque tu tá sendo claro e tá explicando o que é que tu precisa e não é uma ordem então quando a gente tira o tem que deve do nosso vocabulário as coisas acontecem melhor querem um exemplo disso por que que eu sou tão afeta à guarda municipal porque um dos meus primeiros trabalhos lá em 2014 na FADISMA foi dar um curso de justiça restaurativa vejam só pra quem conhece a história da justiça restaurativa em Caxias do Sul Caxias do Sul é conhecida como o berço da justiça restaurativa é o Caxias da Paz onde tem o nosso mestre que é o doutor Leoberto vou eu lá falar em justiça restaurativa mas FADISMA tinha ganho edital quem dava justiça restaurativa na FADISMA era eu lá me fui eu conheci a guarda municipal uma turma maravilhosa que hoje tá fazendo um trabalho maravilhoso nas escolas também e aí um deles eu hoje vocês vão sair daqui com uma tarefa e eu dei essa tarefa pra eles também lá mas o que eu falei foi isso tira tem que deve do teu vocabulário ou você é o que que foi que o que o professor trouxe hoje de manhã qual foi o exemplo que era perfeito você está nervoso né você está nervoso eu nervoso eu não tu tá julgando então a pessoa isso é um é um carimbo né então eu troco isso e trago pra primeira pessoa e aí esse guarda municipal me contou no outro dia professora eu tentei fazer em casa posso compartilhar com a senhora pode claro é um prazer então a minha esposa é furiosa mas ela tá sempre brava e eu não consigo saber porque porque a gente tem uma filhinha de dois anos tudo tranquilo a gente comprou um apartamento ela é professora eu sou passei agora no concurso não mas a coisa tava boa por lá acho que era da rede municipal era bem remunerada aí então eu pergunto pra ela mas amor por que que tu tá brava eu não tô brava bem aquele exemplo eu não tô brava que saco que não sei o que e aí ontem eu cheguei em casa e disse mas eu vou vou tentar usar essa técnica aí que a professora ensinou disse amor eu fico eu fico não é tubé eu fico puxa pra mim né é meu sentimento então o outro não pode dizer que não eu fico preocupado e angustiado quando eu te vejo triste e gostaria de poder ajudar e me armei né professora porque ela é uma fúria e quando eu olhei ela tava chorando o que que faz isso desarma a pessoa né e aí ela disse olha eu não sei o que acontece comigo inclusive tô pensando acho que eu vou marcar um médico um psicólogo um ginecologista algo assim pode ser hormonal sei lá né pra dar conta disso mas eu sou feliz eu tô bem contigo tô bem com a nossa filha tô feliz com a nossa vida mas não sei o que acontece então professora e aí nós tivemos assim de ontem pra cá tá tudo as mil maravilhas então assim ó a partir de ontem eu só fico fico e me sinto a partir de hoje tem que deve nunca mais então é verdade né não tô mentindo pra vocês muito que embora meu marido diz o seguinte quero teu prazer um dia de entrar no espaço desses que tu fala aí e dizer que é tudo mentira que comunicação não violenta é só com os outros comigo não as vezes ele me chama quando ele fala alguma coisa e eu respondo provavelmente de forma não compassiva e ele diz assim cadê a comunicação não violenta já pede socorro né e eu costumo dizer que ele foi um dos meus primeiros professores em CNV por quê? quando a gente tinha um ponto de discussão e eu nem conhecia JTR nem CNV nem tinha feito direito porque eu fiz direito com defasagem da série eu fui fazer direito com 34 anos eu fui 20 anos massoterapeuta e sou até hoje já adoro e amo fazer o que eu faço o que eu fazia agora não dá mais tempo mas aí fui fazer direito e nesses relacionamentos ao mesmo tempo eu já me relacionava com ele nós temos 25 anos de convivência e a gente divergia por alguma situação ou batia a boca hoje eu vou divergir numa situação aquela época eu batia a boca né e sustentava a minha posição porque eu tinha razão eu sou leonina eu tenho a personalidade forte né quem manda na selva é o leão então óbvio que eu tinha razão e batia o pé até não poder mais só que quando cansava não sou violenta não era violenta eu cortava a comunicação e no cortar a comunicação eu fazia assim ó fazia não consigo eu tô usando aquele aparelho Invisalign de QR carésimo na verdade não sai mais estalinho mas eu fazia sabe tipo aí um dia ele me disse assim ó não adianta estalar beicinho eu disse como assim estalar beicinho porque eu fazia daquilo inconscientemente como assim estalar beicinho eu sei que quando tu acha que tem razão e não quer continuar discutindo tu estala beicinho aí eu comecei outras vezes observar isso e perceber e não fazia mais ou seja ele me ensinou a parada estalar beicinho porque a comunicação não é só verbal a comunicação é facial é gestual e a gente às vezes é violento por meio de gestos de de expressões faciais nós temos muitos músculos faciais que nos proporcionam muitas formas de expressão né por isso que as crianças percebem quando a gente se importa ou não se importa com elas né eu estou falando aqui e já passando um pouquinho que eu já falei pra vocês né todo ato de violência sutil ou expressa é a expressão trágica de uma necessidade não atendida porém nós seres humanos nós aqui nesse salão não somos violentos óbvio né na verdade nós não percebemos a nossa violência e por que que meu marido diz isso pra mim que ele vai entrar aqui e dizer que é tudo mentira porque as pessoas da nossa convivência mais próxima são as mais difíceis da gente realizar promover ou praticar a comunicação não violenta por que porque a gente tem certeza que eles nos amam e aí a gente engole sapo o dia inteiro e é compassivo o dia inteiro com todo mundo né convivendo socialmente e eu vomito aonde esses sapos vomito nas pessoas mais próximas de mim que eu tenho certeza que vão me aceitar né ou em algum momento vão retomar o relacionamento comigo aí eu vomito no filho vomito no cachorro na esposa no pai sei lá quem mais né e eu queria concluir concluir ainda não né depois a gente faz o fechamento com esse princípio 90 pra 10 eu vou pedir pros guris botarem mas segurar um pouquinho pra eu explicar primeiro se a gente for perceber todas essas nossas atitudes e aqui vocês viram que eu saí lá da justiça restaurativa e tô vindo aqui pra uma forma de relacionamento pra olhar pra mim pra cada um de nós e ver como nós nos relacionamos nos nossos ambientes como seres humanos e aí a gente vai perceber que 90% do que acontece conosco é responsabilidade nossa 10% não é mas 90% é em resposta da forma como eu resolvo responder aquela situação mas eu vou passar essa mensagenzinha e depois a gente discute um pouco ela é lida até lá e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Então, me parece que essa mensagem traz um pouquinho, né, que muitas vezes a gente responsabiliza o outro pelo que acontece com a gente, mas nós temos bastante responsabilidade com relação à forma como nós desejamos reagir a uma situação. Ao invés de agir, trazer para a consciência e agir, nós reagimos. Claro que isso por conta de toda uma história, o histórico, né, uma visão de mundo de cada um, mas é possível a gente ter uma atitude diferente, né. Eu não vou, e isso está aqui, né, nas nossas escolhas positivas e negativas, as positivas que são baseadas, que é naquilo tudo que o círculo promove, são baseados em qualidades nobres e valores. As negativas, desaceleram a mente, né, muitas vezes a gente está com a mente acelerada e isso só vai nos dar a possibilidade de não responder de forma positiva. E as negativas aceleram o ritmo mental e não nos dão a possibilidade de dar boas respostas às situações. E aqui, o professor, já estou terminando. Aqui eu quis trazer para vocês essa mensagem do Paulo Freire. Paulo Freire é um dos autores mais utilizados na Europa na área da educação. E nós, às vezes, esquecemos de utilizar ele como nosso mestre, bibliografia, enfim. Boa viagem, obrigada por tudo. Em minha visão, ser no mundo significa transformar e retransformar o mundo e não adaptar-se a ele. Como ser humano, não resta dúvida de que nossas principais responsabilidades consistem em intervir na realidade e manter a nossa esperança. Então, Paulo Freire já nos dizia isso, né? E se a gente tem a ideia de ver um mundo melhor, de promover uma cultura da paz, que a gente possa assumir essa responsabilidade e sermos nós a mudança que a gente deseja ver no mundo. E escolher essa forma de agir através de valores e princípios. Então, grandes mudanças acontecem de dentro para fora, né? Assim como o milho pipoca, que explode, não tem noção da possibilidade que ela tem. Então, agora, para concluir, eu só queria colocar e fechar, né? Antes de vocês de abrirem para perguntas, se tiverem, né? O último, a última musiquinha. Só que como eu estou com a voz desse jeito, né? Gostaria de convidar vocês para ficar em pé um pouquinho, para esticar a perna. E poder me ajudar nessa música aqui. Porque a minha voz está terrível. É tipo aquilo que a gente fazia antigamente, que é karaokê, né? E a gente poder cantar junto um pouquinho pela paz no mundo. No nosso mundo interior e no mundo de Frederico, né? Então, queria a ajuda de vocês para isso. Vamos lá! É bem fácil, né? A paz do mundo começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Vem na certeza dentro do meu coração Chegou a hora A gente construir a paz Paz Ninguém suporta mais Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Paz Pelas crianças Paz 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 A paz do amor, o mestre em mim Se tem o amor, com certeza eu sou feliz Se faço bem ao teu irmão Vem para Deus aberto no meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta a paz O dia e o dia e o dia Faz-me dar o mar Vem para as crianças Faz-me dar a paz Vem para a floresta Faz-me dar a paz Vem para a gente mudar Não, obrigada E assim eu me despeço hoje de vocês Desejando muita paz, muita garra, muita perseverança Mas eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo Até hoje eu já falei muito em justiça restaurativa e comunicação não violenta Mas nunca um público tão atento como o de vocês Então desejo muita paz, perseverança, persistência E que vocês continuem esse caminho pela paz Obrigada Agradecemos imensamente a professora Isabel Cristina Martins Silva Manifestamos especial gratidão a nossa palestrante Isabel, professora Isabel Cristina Martins Silva Por sua disponibilidade e pela contribuição neste evento Convidamos o promotor de justiça João Paulo Bittencourt Cardoso Para fazer a entrega de uma lembrança à palestrante Obrigada